Prefeitura de São Caetano do Sul, a cidade de todos nós. DG ABC Décor, oferecimento, DS Revestimentos, Algure, Estúdio Voyage. Decoração. Para muitos, a arte de dar vida aos ambientes de uma casa parece missão impossível, principalmente se faltar algum móvel para compor o lugar perfeito. Pensando nisso, essa empresária não perdeu tempo e criou a loja virtual intitulada como o móvel que faltava. Muitas vezes o cliente não acha esse produto que ele deseja pronto numa loja especializada. E por se tratar de um móvel menor, se a gente vai para um marceneiro ou para um outro tipo de loja de planejado, ele fica muito caro. Ele não se torna tão acessível assim. Iniciamos aí com a proposta do móvel que faltava, somente com uma loja virtual e deu super certo. Além de ter o móvel sob medida, tem mais vantagens. Chega o projeto para a gente vir e-mail, a gente desenvolve, manda de volta para o cliente para ele dar uma olhadinha. É isso, aprovou. É muito rápido, é muito dinâmico. Essa empresária de Santo André do ramo de confeitaria precisou de um móvel de última hora. Cansada de procurar, ela encontrou o que buscava. Como você disse, a gente precisava reaproveitar esse espaço da melhor maneira para que nós pudéssemos trabalhar e ministrar as aulas. Então aí foi quando a gente se deparou com o móvel que faltava, porque eu já tinha buscado no mercado outras opções. Mas assim, às vezes eram deficientes no tamanho, no espaço, ou às vezes o preço não era tão viável para o espaço que a gente tem hoje, pela demanda que a gente tem hoje de produção. Então aí a gente encontrou no móvel que faltava uma solução. E a surpresa, quando o projeto saiu do papel e virou realidade, agradou Juliana. Ah, foi excelente, né? Muito bom. É bom ver, assim, um sonho da gente se realizando, né? De uma maneira. Agora, trabalhar no espaço. Obrigada, né? Legenda Adriana Zanotto